De acordo com dados divulgados pela Secretaria do Trabalho, várias cidades da região terminaram o mês de maio deste ano com um saldo negativo na geração de empregos. Mas tem uma cidade do Noroeste Paulista que está na contramão. Olímpia registrou um saldo positivo impulsionado pelo turismo. Uma cidade movida pelo turismo, com dois parques aquáticos e uma vasta rede hoteleira que a cada ano vem ganhando mais espaço. Com todo esse investimento, a Estância Turística de Olímpia tem se tornado um solo fértil para a geração de novas vagas de emprego. Oportunidades para pessoas como o Paulo, que trabalhava como temporário e recentemente foi contratado como barman neste parque aquático da cidade. Eu acho incrível, o ambiente é magnífico, você conhece, trabalha com pessoas, você vê pessoas de todas as partes do Brasil e de fora. É um lugar magnífico, tranquilo, calmo. Eu acho incrível, é uma bela oportunidade. No primeiro semestre deste ano, o parque registrou um aumento nas contratações em relação ao ano passado. E a expectativa agora, com a alta temporada, é de ampliar ainda mais o quadro de funcionários. O parque, efetivamente, ele entra agora, no período do mês de julho, de alta temporada. Então, existe uma grande quantidade de contratação para poder prestar um bom serviço para os nossos turistas que visitam e que procuram entretenimento no mês de julho. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a cidade terminou o mês de maio deste ano com saldo positivo na geração de empregos, com 63 novas vagas, superando, inclusive, várias cidades da região. No levantamento, Birigui ficou com um saldo negativo de 284 postos de trabalho. Rio Preto também teve mais demissões do que contratações, um saldo negativo de 147 vagas. Votuporanga, com 143. E outras cidades, como Catanduva, Fernandópolis e Arassatuba, também registraram queda na geração de empregos no período. Além do saldo positivo da estância turística no mês de maio, a cidade também segue na contramão dos números estaduais, se analisados cinco primeiros meses do ano, quando foram geradas 500 novas vagas, com 2.714 contratações e 2.218 demissões. Além do turismo, a indústria e o agronegócio também impulsionaram os números positivos. A usina, além dela produzir o açúcar, o álcool, a eletricidade, ela também tem uma refinaria de açúcar, que é para o açúcar ensacado, que vai para o mercado brasileiro. E tem outros tipos de açúcar, açúcar líquido, açúcar invertido, que é usado na fabricação de refrigerantes e de outros produtos alimentícios. A expectativa para o segundo semestre é de que a cidade continue gerando novas oportunidades de trabalho. Julho é um mês muito bom para a Olímpia e no segundo semestre costuma ser muito bom. Então, a expectativa é que continue gerando emprego no segundo semestre melhor do que no primeiro. Até porque agora, dentro desse final de mês de julho, a gente deve ter o Parque dos Dinossauros, que vai terminar e começar a funcionar, e também tem uma nova torre, são 250 apartamentos, que estão ficando prontos e devem entrar em operação no mês de agosto. Então, cada torre dessas de hotelaria que entra gera seus 100, 200 empregos. Então, a nossa expectativa é que o segundo semestre era melhor do que o primeiro. É melhor!